Muito boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assistiu no futuro, pois essa live vai estar gravada na minha página e tanto no canal do YouTube Mesa de Debates. Vai começar mais uma live, né? Meu nome é Guilherme, eu sou o dono do... praticamente o dono do canal, né? E hoje estamos aqui para prosseguir os debates eleitorais em torno das eleições municipais focadas na cidade de São José dos Campos, né? Já entrevistamos outros candidatos, como os candidatos à prefeita Marina, a Raquel de Paula, entrevistamos vereadores do PSOL. E hoje estamos aqui para fazer mais uma entrevista, né? Focado nesse tema de eleições e também focado também com um tema bastante importante que é a luta pela moradia, né? E a gente está aqui com o Renato do Banhado, que é candidato também a vereador pelo PSOL na cidade de São José, e que é dirigente, né? Líder de movimento por moradia, na questão do banhado, né? Renato, por favor, se apresente e conta um pouco da sua história, da sua trajetória política, para a gente começar. Boa tarde a todos, a todas. Eu sou o Renato do Banhado. Sou morador do Banhado há 26 anos e atuo também no movimento popular há 13 anos. A gente lá hoje tem uma comissão que é composta por vários companheiros do bairro, que é uma comissão de moradores, uma associação, onde tem eu, sou o Davi, Donizete, enfim, entre outros que tem lá, que faz parte dessa comissão, que foi justamente criada para poder tirar diretrizes e pensar em estratégias para poder defender o banhado. E a gente quer, lógico, a gente quer lutar por um programa de moradia para a cidade. Hoje, a cidade não tem um programa de moradia específico, a única coisa que tem é o aluguel social, que tem prazo para acabar, e é um dinheiro que não tem retorno. Poderia ter sido usado, por exemplo, em construção de novas casas para quem paga aluguel, em regularização fundiária, em bairros regulares. Na Zona Norte, por exemplo, metade da Zona Norte, passando da Vila Cândida para lá, ainda é irregular, e não deveria ser assim, tinha que ser regularizado para poder as pessoas ter direito de acesso ao serviço. Porque, geralmente, quando você liga na prefeitura pedindo serviço, eles alegam o seguinte, seu bairro não é regularizado. E a gente pergunta, por que não é regularizado? O banhado, a gente fez um plano popular de regularização fundiária no banhado. E esse plano foi feito em várias assembleias com os moradores, perguntando para os moradores o que eles achavam melhor, e é claro, na medida do possível, né? Ninguém vai propor, por exemplo, uma roda gigante lá, não é isso. Na verdade, é coisas possíveis e necessárias para o bairro. E aí teve apoio da faculdade, teve apoio de diversos apoiadores, o que a gente ficou a citar há bastante tempo. E que isso deu muitos frutos, porque a gente precisava, de fato, ter um plano na mão para contrapor a prefeitura, porque a prefeitura dizia, 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 mas não tem nenhum projeto para a cidade enquanto moradia. E esse plano veio justamente para poder dizer, olha, em conjunto com os trabalhadores, com os moradores, existe um plano muito mais barato que pode regularizar o bairro, e não só isso, ele casa a questão do meio ambiente, que tem a margem de preservação, plantio agroecológico e moradia de qualidade. Certo. Começando, então, a nossa entrevista, as perguntas, eu primeiro queria que você falasse um pouco como que você avalia a política habitacional do PSTB, do Felício Ramut e de outros prefeitos tucanos que teve na cidade. Bom, primeiro que a política habitacional do PSTB em São José, hoje é zero. E geralmente, e o que eu estava falando agora há pouco, a política de habitação do PSTB hoje é zero, porque a única coisa que eles oferecem é o aluguel social, e não é aluguel social para quem paga aluguel, é aluguel social para aquelas áreas que eles têm interesses de ser retirado. Por exemplo, o Banhado é uma área considerada uma área muito boa para se morar, é uma área rica, então eles querem pagar aluguel social justamente para poder tirar os moradores de lá e só isso. E depois disso, não tem uma alternativa. Os governos anteriores também não tinham uma política habitacional muito consistente, porque foi feito vários prédios, por exemplo, Boa Vista, Bosque, Interlagos, Altos do Caetê, enfim. E essas moradias, elas não são da qualidade, por exemplo, da que as pessoas tinham em seus anteriores bairros, em muitos casos. E não só isso, a qualidade de vida piorou. Então, o plano de habitação dos governos que passou desde Emanuel, Cury, Carlinhos e agora, por isso, Ramute, não tem um plano habitacional. Na verdade, tinham promessas de habitação que não foram cumpridas. E a gente sempre propôs que houvesse, sim, um plano nos bairros que estivessem regulares, construído pelos moradores, em conjunto com faculdade, e até mesmo prefeitura, já que a prefeitura tivesse interesse. A prefeitura não tem esse interesse. Então, assim, a avaliação nossa do movimento é muito ruim. Não tem um plano de habitação na cidade. E que o dinheiro que está sendo gasto hoje com aluguel social, poderia sim estar sendo gasto com aluguel social para quem paga aluguel. Ou um plano para essas pessoas que pagam aluguel ter onde morar. E não querer retirar o bairro, que por interesses políticos e financeiros, ou uma via que vai custar sei lá quantos milhões, igual aquela ponte estaiada que custou vários milhões, que vai resolver. Não é esse o caminho. A gente tem um caminho muito mais viável para isso, muito mais barato. Conta um pouco para a gente a que pé que está a luta do banhado, que interesses que existem na retirada do banhado do seu José. Conta um pouco dessa luta do banhado para a gente. Bom, o banhado. Há muitos anos querem retirar o banhado, isso desde a época da década de 70, já chegaram a ter um mapa, queriam fazer um parque lá na década de 70, na ditadura militar, pois é. Tinha um interesse de fazer um parque lá, depois tiveram interesse de fazer não sei o quê, trem, bala, via, entre outros. E agora veio a ideia do parque de novo, no governo anterior ao Felício Ramute. E a gente tem um processo, que a gente entrou um pouco em um processo contra a prefeitura, com relação ao que está acontecendo, pedindo a regulação fundiária, pedindo poder ter acesso a serviço e tudo mais, que está correndo injustiça. Não deveria ter em processo essas coisas, na verdade, porque o acesso a serviço deveria ser para todo mundo, mas infelizmente não é. E muitos bairros daqui de São José que se encontram irregular passam pelo mesmo motivo. E a gente está muito firme. Lá os moradores têm na cabeça que ali é o lugar que ele quer morar. Ele não quer sair dali. Por exemplo, o índice de saída dos moradores do banhado é menos de 20%. E ainda por cima, desses 20% que saiu, declara abertamente que se arrepende. Porque sabe o que ele espera lá fora. Eles te prometem uma coisa, mas chegar lá eles te dão outra coisa. Então, assim, a gente tem uma luta muito organizada. Alguns moradores fazem um plantio para poder tirar, inclusive tira dinheiro, né? Vive disso do plantio da terra. Tem pessoas que têm, que catam reciclagem, que não é pouco. E vários trabalhadores que agora, né, na pandemia, o desemprego aumentou ainda mais. Muitos ali vendem os seus produtos na cidade. Ou outros que vendem rágua, e etc. Então, assim, a nossa luta do banhado hoje, com relação à questão da prefeitura, ela caminha muito bem. Porque, assim, a gente disse, a gente não vamos sair, a gente tem o direito de morar lá. Porque, como eu falei, eu tenho 26 anos lá, a gente tem 50 anos lá. Muitos têm documentos, muitos têm uso campeão extraordinário, por exemplo, o tempo que mora lá. Então, assim, a nossa luta está muito firme, né? O contrário que a prefeitura diz, que todo mundo está saindo. Pelo contrário, ninguém está saindo. A gente está muito firme lá, a gente que cuida daquilo lá. Você que olha lá da cidade, você vê que tem árvore plantada, onde tem as casas do banhado, lá para baixo só tem pasto. E a gente vive um momento, inclusive, que na questão ambiental, o Bolsonaro está mandando derrubar, derrubar a floresta à vontade. E a gente ali preserva, ele não pode derrubar nenhuma árvore. Não é porque, ah, é só a lei que condena. Nós próprios moradores não permitimos que derrubem, porque a gente sabe a necessidade daquilo ali. E se uma via passar por ali, será que aquilo vai ser daquele jeito? Com certeza não vai. Eles vão desmatar aquilo ali, vai ser uma via que vai custar muito caro para a cidade, e o retorno vai ser mínimo. Ela tem apenas para atender um pequeno setor minoritário dessa cidade, ao invés de construir moradia, ao invés de regularizar o bairro e etc. Então, assim, a luta do banheiro hoje se dá para aqueles moradores mais antigos que vêm lá do décimo de 70, que construíram a associação, construíram os meios de luta, e a gente hoje já conseguiu aprimorar com o Plano Popular de Regulação Fundiária e também a nossa luta diária. É, assim, uns anos atrás, se não me engano, acho que foi 2012 ou 2013, a gente teve o caso do Pinheirinhos, que ficou marcado nacionalmente. Pode-se dizer que o BSTB hoje segue a política que ele colocou para o Pinheirinhos, que levou toda essa barbárie que a gente acompanhou naquela época? Com certeza, não só com o banhado, acho que, assim, aquilo do Pinheirinho foi uma barbárie, foi uma lástima. Eu estive presente lá no Pinheirinho no dia que aconteceu aquilo. Aconteceu diversas violações ali. Ali era um terreno do Nagenarras, então, um mega especulador que devia bilhões, eu acho, em impostos e até hoje, eu acho que não pagou. E muitas daquelas pessoas ali não tinham moradia. Aliás, quase todos que estavam ali não tinham moradia. Esse dinheiro era alugado. Então, assim, foi uma barbárie aquilo ali. E eles usam o mesmo método, assim, tentam tirar os serviços públicos, na manhã eles tiraram a Fundaz, que é a fundação que tem da Curso e tudo mais, depois tirou a creche, ali já não tem imposto de saúde, a coleta de lixo quinzenal na caçamba, e entre outros. Então, assim, eles vão cerceando os direitos, né, de serviço à cidade, que já são precários, você tem menos direito ainda. E de tempos em tempos, as pessoas ainda encontram dificuldade, por exemplo, no UBS, para poder se consultar. O que acontece muito disso, por exemplo, eu tenho um filho, meu filho cresce, e aí ele forma a família dele, vai morar dentro do meu terreno, numa outra casa, ali do ao lado, ele tem que comprovar que ele mora ali, senão ele não é atendido na UBS. A gente sabe que isso aí, tudo faz parte do jogo. Aquela base, aquela base da GCM, que fica nas duas pontas do banhado da Guarda Civil Municipal, eles alegam para combater o crime e tal. Se você catar o índice de criminalidade do centro, ele é muito menor, muito antes daquela base. E o índice de criminalidade da Zona Sul, por exemplo, é muito maior. Então, assim, o que está combatendo aquilo ali? Na verdade, está combatendo os moradores daquilo ali. Ali, por exemplo, a gente tem a nossa casa, a nossa casa que está precária, a gente quer reformar a casa, não pode. A gente não pode reformar a nossa casa, porque a Guarda diz que não pode. E lei para isso tem? Não tem. Ah, mas é núcleo congelado. O núcleo congelado, ele consiste em novas moradias. Agora, é uma reforma de casa que tem o direito. Já que a gente quer morar ali, a gente tem que ter direito de reformar a casa. Não tem que ficar tentando entrar na justiça porque eu tenho que trocar uma trilha da casa porque eu tenho que trocar um madeiramento. Teve uma chuvona agora aí, um baita chuvona, caiu árvore, a gente vem de casa, e aí a pessoa vai ter que morar no relento porque a prefeitura quer? Então, assim, é uma política higienista que eles querem tirar a gente do centro para amanhã depois aquilo ali se tornar, por exemplo, uma via, um bairro de alto padrão, porque lá embaixo, no mesmo banhado, lá na ponta de lá, um dos bairros mais ricos da cidade está dentro do banhado. E por que eles podem morar lá e a gente não pode? Então, existe diferença. Então, assim, o PSDB trabalha com isso. Não só o PSDB, todas as prefeituras que passaram desde lá de trás, Emanuel, Cury, Carlinhos e Filho Samut, uma política igual, igual, para nós o banhado é igual. Inclusive, quando quebraram a costela do nosso companheiro, um dos líderes mais antigos do bairro, Xavier Moraes, era o governo do Carlinhos e também do governo do PSDB que fez alguma barbaridade lá no Pinheirinho. Então, assim, as diferenças até hoje foram mínimas. A gente não vê diferença. Nós, pelo menos do movimento popular, a gente não viu diferença. Você falou do Carlinhos e do PT, seria interessante você aprofundar um pouquinho como que foi a relação desse governo da prefeitura na época do PT com os movimentos de moradia. Seria interessante você se aprofundar mais. Então, o PT, quando assumiu a prefeitura, eles vieram com várias promessas e tal, até o Carlinhos desceu lá no banhado, mas, assim, nunca desceram falando que tinham propósito de regularização. Pelo contrário, o próprio Wagner, que foi secretário de transporte, ele deixou claro que quando passasse a via lá ia ser inviável moradia. E o Carlinhos de Almeida também, quando ele desceu lá, ele sempre falava que ia ter várias propostas no banhado e tal, mas, assim, a única proposta que teve foi de saída. Teve um diálogo, assim, com um órgão chamado MISI, porque o BID que estava financiado, a princípio, né, que liberou a verba para fazer a via banhada. Então, teria que cumprir algumas políticas operacionais do banco. E aí, teve um diálogo, houve uma denúncia, né, no BID, que estava sendo violado as políticas operacionais, e aí, se algum MISI veio ter o ciclo de diálogos. A gente conversou por sete meses com ele, fez várias reuniões, mas que não deu em nada, na verdade, assim, não prosseguiu, assim, não se progrediu muito, ou quase nada, que, inclusive, a gente rompeu relações com MISI na época, justamente porque a gente via que aquilo não ia para lugar nenhum. Então, assim, houve um diálogo, mas o trator estava querendo passar do mesmo jeito. A única diferença é que eles falaram, olha, eu vou te passar o trator aí. E hoje eles não falam, eles já passam o trator de uma vez, entendeu? Então, a diferença é muito pequena, muito pequena mesmo no movimento popular. O PT, quando teve a prefeitura, teve muita chance de regularizar o banhado, de regularizar diversos outros bairros da cidade. Então, assim, e não à toa, que não fez, já teve vários problemas. Então, assim, para nós, assim, do banhado ali, a diferença, não viu diferença. Justamente que por isso a gente constrói uma alternativa hoje, porque a gente não confia mais que o PT vai fazer a regularização fundiária do banhado ou qualquer outro tipo de coisa. A gente não tem mais essa confiança para poder dizer. mas, assim, e muito menos no PSDB, com certeza não no PSDB. O PSDB deixou claro que a política deles é higienista e não é de diálogo nenhum. E para nós, o diálogo não. Se não for fazer, não importa. Certo. Então, continuando a nossa entrevista, quais são os objetivos da sua campanha? Você que está sendo candidato a filiador. O objetivo principal da campanha é regularização fundiária. Lutar por regularização fundiária na cidade e ter um plano de regularização para a cidade. Aquele plano que existe no banhado, a gente quer lutar para que tenha para a cidade. Não tem condições mais no dia de... Nunca teve, mas hoje ainda é pior. Que veio a pandemia. Então, muita gente que paga aluguel hoje, com certeza que a pandemia vai perder o emprego e a pessoa não vai ter condição de pagar aquele aluguel mais e vai morar na onde? Vai morar na rua? Vai morar... Ou vai morar em outro lugar? Não tem condições disso. E aí, se questiona as ocupações de terra porque... Não tem que se questionar. Você, quando viaja em São Paulo, São José, você vê muitas e muitas terras ali. E muitas terras sem cumprir função social. E você chega em São Paulo, você vê mendigo a todo lado, a gente morando na rua. Então, o que impede? Por que as pessoas não podem ocupar aquela terra com a moradia? Tem que ocupar, e fazer plantio agroecológico, viver da terra. Inclusive, se houvesse um fomento maior disso, com certeza o nível de desemprego hoje seria muito menor, na cidade, as pessoas estariam produzindo comida de qualidade e vendendo com preço acessível para poder viver. Imagina, só a qualidade de vida das pessoas que isso é muito melhor. E aí, essas terras ficam aí para especulação imobiliária, para latifundiária, achar o que pode fazer com ela, ou para criar, para fazer pasto, enquanto o déficit habitacional da cidade vai só aumentando. em 2017, o déficit habitacional era de 13.520 unidades. Agora, com a pandemia, se você pegar o índice de desemprego, com certeza é muito maior. E aí, a pessoa tem que, e aí, a pessoa é forçada a trabalhar nesses, trabalha por aplicativo, que não tem direito nenhum, mas é obrigado, porque senão vai morar na rua. Então, o eixo central da campanha do Renato do Banhado, que eu falo que essa campanha não é só minha, é de diversos outros companheiros que apoia, que acredita nessa luta por moradia, é o eixo por moradia, moradia, tanto de construção como de regularização e de acesso a serviços. Aí, esses lugares já saíram, por exemplo, nos prédinhos, quando se chegou, tinha uma promessa. Hoje, os serviços são muito precários. No Boa Vista, quanto tempo que tem um problema com fósseis e tudo mais que não resolve. Então, assim, é muito difícil. No Taquari, que não é regularizado, no Costinha, e entre outros, tem bairro da cidade que nem luz tem. Então, como é que pode o negócio disso aí? Não tem condições. Certo. E hoje, devido à pandemia, devido ao desemprego, você tem percebido um fortalecimento dos movimentos por moradia, por conta das pessoas estarem buscando as ocupações como uma saída para poder morar em algum lugar? Com certeza. Existe uma discussão muito mais avançada nesse momento. Porque as pessoas estão começando a entender a necessidade da moradia, entende? Porque, assim, muitas pessoas não levam como prioridade, assim, tem um sonho. Muitas empresas, aí, usar o sonho da casa própria. Isso não pode ser um sonho, isso tem que ser uma luta cotidiana construída pelo movimento popular, movimento operário, porque vai ter muito aí, muita gente, inclusive, que constrói casa, engraçado que eu conheço gente que constrói casa e não tem casa, vive de aluguel. E aí, conforme a pandemia chegou, essa pessoa não consegue mais trabalho, e ela começa a olhar com olhar diferente para essa questão. Poxa vida, mas por que que essa terra aqui não cumpre nada e a pessoa, às vezes, nem paga os impostos dela, né? E eu não posso morar dentro dessa terra. Porque se nós, que tem casa, não pagar, a gente pode ir e perder a casa. Então, como é que essa lei só funciona para pobre? Tem que funcionar para todo mundo. E eu acho assim, eu falo sim, categoricamente, terra que não cumpre função social tem que ser ocupada, sim, por gente que está precisando morar. Não é possível, mas a gente ir e ver a quantidade de moradores de rua que tem aumentado a cada dia, justamente pela falta de emprego, agora pela pandemia, por não ter acesso a serviço, ou pela péssima qualidade de trabalho e de direitos, porque cada dia que passa é menos direito, então você trabalha mais e ganha menos. Então, assim, é muito mais distante para a pessoa conseguir conquistar uma casa pelos meios legais, por assim dizer, e burocráticos. Ou o cara financia a casa para o resto da vida. Ele chega hoje, eu tenho 31 anos, então vou lá, financiar uma casa, quando meu filho tiver 31 anos, ele termina de pagar a casa. Então, será que é isso? E o Bônus em São Paulo, ele fala uma coisa que eu acho bastante interessante, que tem muita casa sem gente para morar e mais do que a população que está precisando de uma casa para morar. Esse problema de ter bastante casa vaga a serviço da especulação imobiliária que tem em São Paulo, tem também aqui em São José? Com certeza. Existem diversos imóveis em São José que está para a especulação imobiliária, para ser vendido caro, alugado caro, enquanto muitas pessoas estão sem casa. Você pega, por exemplo, o aluguel na cidade, ele é caro, e ele subiu mais ainda. Aquele decreto que durante a pandemia, que a pandemia não acabou, há quem acha que acabou, mas não acabou, que era até 1º de julho, que não poderia ser cobrado aluguel. Aquele decreto tinha que se postergar e o governo, no caso, teria que arcar com isso, porque, assim, aqueles que gostam de bater na Constituição, o direito à moradia é de todos. Está na Constituição, o direito à moradia, etc. Então, assim, a gente sabe que a pandemia não acabou, muitas pessoas estão paradas, certo? E esses imóveis estão vazios. Então, nada mais justo que se tem imóveis vazios, as pessoas morando, sem onde morar, que as pessoas devem morar nesse lugar. Por exemplo, ali no banhado, a MRV, eu acho, acho que a empresa que está ali reformou o prédio, é do lado do banhado. Está vendendo ali apartamento. É do lado do banhado. Por que ali pode, uma especulação imobiliária, e ali do lado, daquela velhinha, ali do lado, e voltando do barco da cidade, tem diversas casas alugadas e pessoas que estão com aluguel de dois, três meses atrasados. Por que essas pessoas não poderiam morar nesse apartamento? Entende? Não pode isso aí. Então, isso é em São José. São Paulo é muito pior, com certeza. E como que a sua candidatura pode ajudar tanto o movimento de moradia e tanto o movimento de trabalhadores que existe, as indústrias, o serviço público? Como a sua candidatura pode se ligar a processos de lutas que estão acontecendo e que irão acontecer no futuro? Então, historicamente, já faz um tempo que a gente do movimento popular do Banhado sempre prestamos solidariedade aos companheiros da indústria, em greve e entre outros lutas que aparecem na região, porque a gente sabe que a luta dos trabalhadores, a luta dos moradores, às vezes os moradores são os trabalhadores, é a mesma, é uma luta só. Então, assim, a minha candidatura ela vem como uma ferramenta de luta. A gente não diz a gente vai fazer isso, a gente vai estar junto na luta para construir da melhor forma possível algumas saídas, se a gente vai conseguir ou não, a gente vai descobrir, mas o importante é que a gente tem que acreditar e lutar por isso e construir da melhor forma possível com todo mundo para que a gente possa chegar em algum lugar, porque a gente sabe que hoje um candidato é vereador não vai poder falar para você, eu vou te dar uma casa, ele não vai fazer isso, nem se ele quiser se fazer, ele vai poder fazer, essa é a verdade. Mas ele pode sim estar na luta com os trabalhadores, estar na luta sim com os moradores, seja de qual bairro for para a regulação fundiária e dizer, esse é o caminho, a gente vai estar juntos, vamos achar mês para construir um plano, apresentar para a prefeitura, fazer ato, enfim, é assim, a luta de fato que vai mudar a nossa vida. Quando eles fecharam a nossa passagem do lado direito do banhado que botaram umas manilhas lá, o Felício Ramud, depois, isso entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais, a gente foi para a rua, para uma avenida há três dias e eles não tiraram a manilha de lá? Tiraram, por quê? Porque existe pressão popular dentro da cidade e a gente quer construir que as pessoas tenham essa consciência que a gente tem condições de fazer muito mais, mas vai ser junto e vai ser numa luta entre operários e movimento popular e todas as outras categorias que por assim tiver, minorias, que a gente é uma coisa só e existe uma cultura de separar isso é isso, isso é aquilo e não é. E agora com essa pandemia e agora com esse desemprego, fica mais evidente ainda que é uma coisa só. Então a minha candidatura é uma ferramenta para estar junto nas lutas e poder tirar o melhor disso. Por exemplo, nós aqui do PSOL, da minha corrente, a gente, se eleito for, a gente não vai viver com todo aquele salário do vereador, a gente vai viver com o salário de um operário qualificado baseado no segundo dia ES, que eu acho que é quatro e alguma coisa. O restante é para ser investido na base de atuação ou na luta no modo geral, entendeu? E isso é que os outros vereadores vêm fazer, viver com o salário de um professor ou de um operário qualificado, mas não, vai ficar para os 15 mil reais, eu acho que é 15, 16 mil reais por mês e o que investe na luta? Nada, aí vai passar os quatro anos e vai dizer a mesma coisa. Então a nossa candidatura é para ser a diferença nesse sentido e a gente quer cumprir isso a risco. É para isso que a gente está aqui, para ter uma alternativa ao PT, que historicamente até hoje não atende, não atendeu os movimentos como deveriam na cidade e também para dizer o seguinte, a gente não veio aqui para poder ficar rico, pelo contrário, a gente entrou, eu como me tornei candidato, fui convidado a ser candidato, eu já sabia e eu concordei com essa resolução, que de fato a gente tem que entender a necessidade, a gente tem que depender disso. Certo, e hoje a gente escuta muito, muita promessa em relação à questão de moradia na época de campanha, como que você enxerga essas propostas de outros políticos, de candidatos, seja prefeito ou seja a vereador? Bom, eu sempre falo para todo mundo, ah, fulano falou que vai, que muitos, alguns candidatos falam que vai fazer alguma coisa pelo banhado, só pegar o retrospecto dele, quando mais, qual foi o tempo além da eleição que ele falou isso? É simples, se você achar, né, mas você não acha, acredite, a base do governo do PSDB na cidade e antigo prefeito não tinha essas políticas, agora existem várias promessas em regulação fundiária, mas muitos desses políticos já esteve à frente da prefeitura, muitos desses já são vereadores pelo menos por mais de um mandato, muitos desses já esteve em condições de fazer o que eles dizem que querem fazer e não fizeram, por que agora eles vão fazer? Não tem, não tem como, mas você vai confiar nisso, quando muitos aí que entrou e disse assim para nós, isso hoje a gente tem um candidato lá no banhado e tal, esse é mais organizado, ah não, a gente vai regularizar o banhado, e aí, o banhado até hoje não está regularizado, a Zona Norte, quantos candidatos teve desses partidos da ordem aí que sempre estão no poder, que disseram que iam regularizar vários bairros da Zona Norte, me fala, esses bairros continuam não regularizados, isso por si só, responde essa pergunta, porque os partidos da ordem estão aqui para poder dizer, olha, agora dá para fazer, mas chega depois, mas não fez quando teve oportunidade, você pega dos candidatos vereadores da cidade, tem vários candidatos e tem pelo menos acumulado três mandatos, quatro mandatos, tem até com seis mandatos, e aí? Nunca falou disso, agora vai falar disso, então assim, a gente tem que ter uma organização melhor, uma proposta sólida disso, uma questão que tem uma alternativa de fato, não se aliar àqueles que no passado disseram contra isso, então, partidos da ordem, dirigiram a cidade, não fez, tem que dizer, por que não fez? Não é por que, não é dizer, agora você vai fazer. E você falou da questão da pandemia, a pandemia, o fique em casa, do isolamento social, eu queria que você explicasse um pouco qual que é a importância do movimento de moradia nesse período, seria importante colocar essa questão. então, infelizmente, o governo reduziu o auxílio emergencial pela metade, e isso de certa forma obrigou, principalmente as pessoas, as famílias mais carentes a ter que sair de casa para poder procurar alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa que está muito difícil, então isso já se reduziu muito, mas assim, enquanto a gente conseguiu e consegue, a gente consegue dizer o seguinte, a saúde hoje, a saúde pública, o SUS, é o que a gente tem, a gente vai defender isso de todas as formas, mas a gente sabe a quantidade de pessoas que estão morrendo pela Covid-19, e eu tive Covid, eu fui pré-assintomático, mas, por exemplo, tem vários amigos nossos que morreram de Covid, e como é que vai fazer? E a gente sempre fala para várias pessoas, assim, familiares, ah, mas eu tenho que trabalhar e tal, a gente sabe que tem que trabalhar, o governo tinha que ter garantido um auxílio emergencial maior, para o maior tempo, porque o salário dos deputados, vereadores, são pagos regularmente, não é reduzido para poder ajudar isso, então, assim, o governo teria que ter tido obrigação de manter o auxílio emergencial e por mais tempo, para que essas pessoas não tivessem que correr tanto risco, às vezes o pai de família vai lá e morre de Covid, a mãe com os quatro, três filhos que ela tem, vai ficar como? Como é que ela vai se virar sozinha com os filhos? Ou vice-versa, que a mãe morra, ou que algum parente morre? Então, assim, a gente tem que ver que é a vida que está sendo colocada em questão, cada vez que você sai ser obrigado a fazer alguma coisa apenas para gerar lucro em uma empresa de grande porte, seja qual for, ou que seja até para ser obrigado a ser aplicativo, você está correndo risco de morte, porque não é necessidade, muitas das coisas que estão acontecendo não são necessidade. Hoje, quem mais pressionou para o fim do isolamento social? Foi grandes empresas, dizendo assim, a gente tem que trabalhar para poder gerar economia e tal. Antes da pandemia, todo mundo trabalhava, a economia entre aço girava, mas a pobreza era imensa já, não tinha diferença, o desagradável social, inclusive a lucratividade dos milionários durante a pandemia, isso mostra claramente o porquê tem que acabar o isolamento social. E nós, o movimento popular, a gente fala sobre isso, a gente fala, olha, esse fim do isolamento social, não é que você tem essa necessidade, o governo teria que garantir o auxílio emergencial para todo mundo, para todo mundo que não tem emprego, para todo mundo que tem baixa renda, não tem como, não tem como, é o que fala, não tem como você querer obrigar, mas o governo obriga justamente para poder gerar lucro para uma empresa. E sempre foi assim, o sistema funciona dessa forma, onde muitos trabalham e poucos ganham. E o enriquecimento absurdo daquele setor mais rico do mundo, por assim dizer, fica claro, por que do fim do isolamento social? por que tem que acabar o isolamento social? Porque alguém tem que ganhar dinheiro, alguém, o dono, alguém, aqueles acionistas que não sabem nem o que é isso aqui. E aí você acaba brigando e você piora a qualidade de vida daqueles mais pobres porque você reduz a quantidade de dinheiro que ele tem e aí tem aquele decreto da questão do aluguel que acabou em 1º de julho que aí a pessoa tem um aluguel social pequeno, não tem emprego com direitos, os empregos que tem são esses por aplicativo ou outros empregos que falam, olha, estamos na pandemia, tem que pagar menos. Muitas empresas estão usando esse artifício. Teve aquele decreto também que colocou em questão a flexibilizar ainda mais os direitos dos trabalhadores por conta da pandemia, por conta disso, que tem que reduzir, que tem menos e tal. Então, assim, o papel do movimento popular é justamente informar essas pessoas e dizer, olha, a gente tem a necessidade de lutar por isso aqui e se isso aqui der certo, a gente não vai precisar se expor tanto, a sua família não vai ficar exposta ao coronavírus porque a gente sabe que se uma pessoa, até as pessoas, o coronavírus, na verdade, está matando todo mundo, mas uma pessoa rica ou uma pessoa do parlamento tem muito mais chances do que uma pessoa pobre da periferia. E aí Eu acho que deu um problema técnico, pessoal, acho que o rapaz mediador caiu. Eu acho que deu um problema técnico, eu acho que deu um problema técnico, eu acho que deu um problema técnico, Legenda Adriana Zanotto 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 Nesses políticos Legenda Adriana Zanotto 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 E esses 40 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto